E com essa massagem, a gente estimula a bioeletricidade do corpo, você quase que sente um choque da ponta dos meus dedos no seu corpo. E fazendo esse estímulo no corpo todo, cabeça aos pés, você acaba tendo, você desbloqueia áreas que você nem sabe que estavam bloqueadas. A gente chama no Tantra de couraças. A gente remove couraças. É como se fossem armaduras, como se fossem uma couraça mesmo, sabe? Esses lutadores templários. Então imagina aquela couraça, sabe? E como é que a gente veste essa couraça? Tomando porrada da vida. É aquela parceira que te deu um pé na bunda, ou um chifre que você tomou, ou um amigo que te rejeitou, enfim. A gente vai tomando essas porradas da vida e vai se fechando. A gente vai se vestindo essas armaduras. Por quê? Eu não quero sofrer. Eu não quero sentir dor. Então, pra eu não sentir dor, eu vou me fechar aqui. E aí, beleza, não vou sentir dor. Vestiu a couraça pra eu não sentir dor, mas não tem um canal da dor e um canal do prazer. Existe o canal do sentir. Se você se fechou por sentir, você não vai sentir nem dor, nem prazer. Entende? Então o primeiro trabalho do Tantra, a primeira função que a gente faz é remover couraça. Que a gente faz justamente na massagem sensitiva. Em alguns casos, onde eu faço várias sessões, nas primeiras sessões eu não faço nenhum toque genital. Eu só faço massagem sensitiva mesmo. Por quê? Não adianta. É igual você ir pra academia. Ah, eu vou lá, vou jogar 40 no supino ali. Mano, você não consegue. Entende? Você tem que fortalecer primeiro. Então, é isso. É você ir por degrau. Então, ah, eu vou fazer aqui primeiro a sensitiva e pra você remover essas couraças, você sentir o seu corpo de um jeito mais presente. Cara, quando chegar no toque genital, você tá com muito mais sensibilidade. Porque o seu corpo tá trabalhado. Sabe? Massa. E aí, posteriormente, é isso. Você fez então a sensitiva. É porque eu acho que eu me perdi. Não, aí é o sensitiva, aí vem o lingam. Vamos falar de uma massagem feminina. Sensitiva. É a primeira etapa da massagem. Ok? Fiz a massagem sensitiva. Todos os lados. Então, a pessoa tá deitada de barriga pra cima, estimulo todos os lados. Depois peço pra ela virar de lado. Todos os lados. Pro outro lado. Todos os lados. Depois de costas. Também todos os lados. Então, você estimula todo o corpo dela com essa energia da bioeletricidade. Nessa etapa, a pessoa tem vários espasmos. Ela se treme. É o que a gente chama de orgasmo energético. Você sente a energia Kundalini vibrar no seu corpo e você sente esses espasmos. Você sente uma energia diferente no corpo. Você fala, meu, será que isso é um orgasmo? É. Um orgasmo energético. É algo diferente. Aí, nessa etapa, você já começa a ter experiências que você não tá acostumado a sentir. Que você não sente transando, por exemplo. Entende? Beleza. Concluída a massagem sensitiva, a gente vai pra massagem Ioni. Ok. Então, é feita uma drenagem na perna, canalizando todo o fluxo sanguíneo, toda a energia, na direção da genital. Ok. Chegou na genital, luva. Então, todo o terapeuta. O terapeuta, ele tá vestido o tempo todo e com luvas. Então, a gente usa luvas. Os aparelhos que a gente usa, a gente usa, no caso das mulheres, alguns vibradores específicos para a massagem tântrica. Também são todos eles isolados com toda uma biossegurança. Isso é tudo feito de uma forma bem segura. Ok. Massagem Ioni. Você começa a massagear ela pedacinho por pedacinho. Grandes lábios, pequenos lábios, depois o clitóris. Nessa etapa da massagem, o foco é entumecer o clitóris. O clitóris, ele é bem parecido com o pênis. A fisiologia dele, a fisiologia dele, é isso. É bem parecida com o pênis. Assim, é como se fosse um pênis que não evoluiu. Entende? E quando a mulher fica excitada, ele fica duro, igual o pênis também. Então, qual é o foco? Você entumecer ele, você irrigar ele com sangue, ele vai ficar entumecido. E nessa etapa, nessas manobras, a pessoa já pode ter alguns orgasmos, normal, só com estímulo manual. Mas para que entumecer ele? Para a gente usar os vibradores. Essa é uma técnica específica desenvolvida pelo Devanichok, que foi o mestre onde eu me formei. Que hoje é considerada a melhor escola de tantra do Brasil, talvez até do mundo. Informação é a que mais formou terapeutas ao redor do mundo. É uma técnica que é replicada no mundo todo. E ele introduziu o uso dos vibradores. Porque, cara, não tem condição. Você não leva a mulher no mesmo local que um vibrador leva. Entende? Então, ele desenvolveu uma técnica específica onde você usa, na massagem tântrica, esses aparelhos. E aí que a mágica acontece. É aí que surgem os 50 orgasmos seguidos, sabe? Porque você pega e estimula pontos específicos. A gente estuda toda a anatomia da genital. Então, a gente sabe cada pontinho que dá prazer, sabe? Então, é sobre isso. Entumeceu o clitóris, você faz o uso do vibrador. Então, são alguns modelos específicos. E a gente estimula ali o clitóris pra pessoa ter esses orgasmos transcendentais. Entendi. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma